Falar aqui, tudo 100% com você. No conteúdo de hoje, nós vamos falar sobre os 5 contras do OCP, o Open Closed Principle do Solid. Bacana? Então, bora pro conteúdo. Bom, então vamos falar agora sobre os 5 pontos negativos, os 5 pontos contras do uso do OCP na sua aplicação. Bora lá. Bem, o primeiro ponto é que nós temos aqui a complexidade elevada. E por que a complexidade é elevada? Olha só o diagrama como ficou com toda a nossa implementação aqui. Pagamento com cartão de crédito, pagamento com Paypal, a interface nossa. A gente tem vários elementos aqui dentro. Então, imagina que eu tenha 50 funcionalidades. Eu vou ter 50 classes. Então, eu vou tendo mais elementos e fica mais complexo. Fica mais complexo, inclusive, pra um desenvolvedor novo. Fazer, de repente, um troubleshooting. Porque imagina que ele tá depurando aqui o método Pay do Paypal. O que vai acontecer quando ele for utilizar o método da classe pai? Ele vai pular pra cá e vai continuar as linhas daqui e depois vai voltar pra cá. Então, a gente tem uma certa complexidade na leitura, na forma como está estruturada ali a aplicação como um todo. E algumas vezes, talvez, hajam dúvidas. Poxa, será que o problema não está lá na classe abstrata? Ou será que o problema está realmente na minha classe concreta? Então, a complexidade é realmente elevada aqui, tá bom? Bom, o segundo ponto aqui é o overhead. Nós fizemos um conteúdo falando sobre memória stack e memória heap. E tem aqui, vou deixar o link na descrição desse conteúdo pra você assistir depois. Onde nós falamos da limitação que nós temos na camada stack. E imaginando uma aplicação escalável que tem ali centenas e centenas de requisições, isso pode ser um problema. Porque quando nós temos abstrações e implementações, a gente vai consumir mais recursos em tempo de execução. Fica mais pesado pro sistema processar, em outras palavras, né? Pra ficar mais simples de você entender. Fica mais pesado, consome mais recursos. E, logicamente, com um volume muito pequeno, você nem vai notar, mas com um volume muito grande, certamente, isso começa a ficar evidente, tá bom? Então, é um pontinho contra, que praticamente é difícil de acontecer hoje em dia, e é difícil de ser até percebido hoje em dia. A gente vai notar isso mais quando a gente tiver ali no stack overflow, por exemplo, tá bom? O próximo ponto negativo é que requer um planejamento maior, tá? Por que que requer um planejamento maior? Como nós mostramos, né, no nosso diagrama, nós temos uma complexidade maior, uma quantidade de classes maior. E se isso não for bem projetado, não for desenhado, não for arquitetado, o que vai acontecer? Pode crescer de uma maneira não estruturada, tá? Desordenada. Isso vai fazer com que a gente tenha, em uma classe, talvez, funcionalidades que tirem, que quebrem a coesão dela, por exemplo. Então, a gente pode ter problemas nesse sentido também, de ter ali até um acoplamento que não deveria entre uma classe e outra, ou ter um método redundante, né, em mais de uma classe que não deveria, que poderia estar na PAI, e aí levar isso pra PAI, eu posso estar quebrando o meu OCP, tá? Então, requer ali um planejamento mais elaborado, com uma lupa, né, na hora de você desenhar a sua aplicação, na hora de você desenhar a sua solução, tá bom? Então, leva um tempinho maior, e não adianta querer fazer de qualquer forma, não adianta simplesmente sair implementando o OCP. Isso aqui, normalmente, vem de um refactor, ou vem de um planejamento prévio da funcionalidade de um desenho, antes de implementar, tá bom? O nosso quarto ponto negativo é a falta de coesão. Como nós falamos anteriormente, talvez a nossa classe comece a receber ali alguns elementos, de novo, tem um link até com planejamento, não é? Que não faça sentido pra aquela classe, que quebre a coesão. Coesão é a coerência ali entre os métodos todos que nós temos, em função da responsabilidade da nossa classe, tá? Então, talvez eu tenha métodos aqui, em uma determinada classe, que não faça sentido pra aquela funcionalidade. Que deveria, por exemplo, estar em outra classe, porque não compõe a responsabilidade daquela classe. Então, como nós temos mais classes, nós temos esse risco de quebra de coesão, tudo bem? E o quinto e último ponto negativo é que tem uma curva maior de aprendizagem. E o que eu estou querendo dizer com isso? Imagina que um desenvolvedor novo entrou no nosso projeto, e ele vai precisar ali avaliar mais classes, entender o porquê que aquela estrutura foi implementada, porquê que está daquele jeito, porquê que eu tenho uma classe abstrata e classes filhas, ou aquela interface, porquê que ela existe? Eu não poderia ter feito sem a interface? Eu não poderia ter colocado tudo em uma única classe? E talvez com parâmetros ali ter feito implementação diversa para cada tipo de pagamento, por exemplo, poderia. Só que daí eu quebro o OCP. Eu vou ter alterações na minha classe à medida que eu vou tendo novas funcionalidades. Vamos voltar aqui para o nosso diagrama. Olha, se eu tivesse tudo implementado em uma única classe, pagamento com Paypal, pagamento com cartão de crédito, com dinheiro, com cheque, cada funcionalidade nova ia ter que ter um Pay novo aqui, ou eu ia precisar mexer no Pay, colocar uma funcionalidade nova no meu Pay. E isso quebraria o OCP, porque eu estou alterando a classe em função de uma nova feature ali da minha aplicação, ou da alteração de uma feature, ou da exclusão de uma feature. Eu estou tendo que alterar a minha classe. Dessa forma, quando a gente implementa o OCP, a gente não tem isso. Eu altero só aqui, altero só aqui. Eu crio uma nova classe. Então, isso aumenta ali o tempo de onboarding, de explicação para o desenvolvedor de como foi implementado e como que ele evolui essa aplicação depois. Se ele esquecer disso, no futuro a gente pode ter problema com os outros problemas que nós falamos, de quebra de coesão, por exemplo. E aqui, se esse conteúdo fez sentido para você, não esquece de deixar um like para a gente, porque isso ajuda demais a nós entendermos que esse tipo de conteúdo faz sentido para você. Bacanark! Então, eu vou ficando por aqui. Um super abraço. Até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.